Salve galera, montei um treininho de prâncias para a gente trabalhar muito essa musculatura de abdômen, cor, musculatura de membros superiores também. Bora treinar comigo, vamos lá! Boa galera, e aí? Todo mundo acabado? Treinado? Que bom, é assim mesmo que é pra ser. Fica ligado, Facebook, Youtube, Instagram, vai rolar muita coisa boa por aí. Se conecta, vem treinar comigo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho